E aí, seus lariqueiros? Hoje, sanduíche de pernil com queijo e cebola. Assiste aí, comeu ou já comi? Vamos! E aí, meus lariqueiros, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Antes disso, antes de começar aqui, se inscreva aqui no nosso canal, dá aquela curtida já, não esquece não, viu? E compartilha com os amigos, beleza? Ó, o nosso pernil, o que você precisa? Pernil, claro. O pernil, eu peguei esse bem bonitão aqui, massa de carne e um pouquinho de gordura pra dar pra você deixar aquele maçãzinho na carne, beleza? Alho, alho seria a gosto, tá? Açúcar mascavo, páprica picante, picante, açafrão e aqui uma cebola picadinha, tá? Sal com pimenta do reino, quem quiser colocar separado também pode colocar, azeite e... E também eu vou usar essa pimentinha aqui do amigo meu, ó, pimenta do boi, tá? Apenas uma pimentinha cheirosa e gostosa pra comer com churrasco e fazer um... e juntar no seu tempero. Vou usar ela na receita hoje também, beleza? Ó, pimenta do boi. Segue lá, eles lá, viu? Pimentas do boi, beleza? Ó, então, vamos lá. Aqui na nossa... Aqui na nossa... Travessa? Como chama isso? Aqui no refratário. Não, eu não. Eu não sei o nome disso. Depois eu falo pra você. Aqui? Aqui na madeira? Aqui na madeira. Ó, galera. Vamos pegar aqui nosso pernil, tá? Alho a gosto, tá? Vou pegar aqui alho a gosto. Desino aqui. Galera, aí eu tô usando uma cebola aqui picadinha. Quem quiser usar o cebolinha de pó, tá? Também pode. Tá aqui aqui no cebola. Vamos jogar aqui uma cebolinha. Uma pitada de páprica picante, tá? Vou colocar aqui uma meia colherzinha. Tá? Açúcar mascavo, tá? A gosto. Vou colocar aqui umas duas pernilhas dessas. Vou colocar mais um pouquinho pra ficar bacana. Açafrão, a gosto. Vou colocar aqui meia colherzinha também. Tá? Um azeite. Só um fiozinho de azeite aqui. Só pra dar aquela liga. Beleza? O sal. Vamos colocar aqui o sal a gosto. Tá? Então, é melhor colocar não muito sal, porque depois sal a gente consegue consertar. Tá? Vamos colocar aqui o salzinho. E a nossa pimentinha. Deixa eu cortar ela aqui. E a gente pica ela bem picadinha, tá? Olha que bonita essa pimenta. Seus lariqueiros, lariqueiros. Aí. A gente vai, joga pra cá. A gente vai, joga pra cá. Galera, agora vou mexer o nosso pernilho. Ó. Passar bastante, bastante. Passa em tudo. Olha que delícia que você quer ficar, bicho. Vou virar aqui. Vou pegar esse temperinho aqui e já passar aqui também. Mas olha aqui. Vamos pôr agora o nosso papel alumínio, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui no papel alumínio. Olha que bonito isso aqui. Aí a gente pega todo aquele tempero que ficou aqui. Tá? Vou jogar aqui em cima, assim, ó. Vai ficar bem gostoso e pegar bastante tempero. Ó. Vamos fechar aqui ele, tá? Vamos fechar aqui já. Fecha ele bem. Dá uma volta. Voltando aqui, galera. Aqui deu um acidente e acabou bem no meio. Ó. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu juntar. Aqui. Acabou não, tá? Vamos fazer, dar uns três voltas nele. Vai ficar bem bacana. Galera, eu coloquei ao contrário porque o mais brilhante é o lado que dá mais calor, tá? Aqui ele bate o calor e ele vai repetir mais calor ainda. Então, é por isso que eu virei ao contrário. Esse é o melhor pra traçar também. Galera, ficou pronto aqui, ó. Deixa bem fechadinho, três voltinhas. Deixa ele bem fechadinho, tá? Vamos pra brasa agora. A brasa eu já deixei ela pegar bem a brasa dela, tá? Então, acende um pouquinho antes pra dar tempo. Beleza? Vamos lá. Galera, ó. Então, deixei no segundo andar, mexe com asqueira aqui. Vamos pôr a nossa... Nosso pernil ali, tá? Então, vamos deixar aqui duas horinhas de um lado e uma de outro lado, tá? Demora um pouquinho, mas no final, cara do céu, você não tem noção como vai ficar. Continua aí, viu? Vai passar assim, ó. Vamos agora tirar nosso pernil ali do alumínio e vou deixar um pouquinho na grelha só pra dar aquela defumadinha, aquela douradinha nele. Beleza? Vamos lá. Pessoal, ó. Eu abaixei o coca-grelha aqui agora, tá? Pra dar um pouquinho mais de fogo. Então, vamos abrir ela aqui. Ó. Ó. Ó que bonito isso aqui. Olha isso. Nossa, tá bonito isso aqui, hein? Vamos tirar aqui. Vamos dar uma... É rapidinho, tá? De dois minutinhos e nós já tira ela, beleza? Nós já volto aí. Pessoal, agora como é que o doutor pernil tá lá fazendo aquela parada aí? Pessoal, seguinte. Enquanto o pernil ali tá dando aquela douradinha ali, beleza? Vamos fazer nossa cebolinha aqui. É rapidinho, tá? Essa cebolinha aqui eu vou fazer no shoyu. Ó, bota aqui lá. Em rodelas. Não muito grossa. Opa, uma azul. Precisa de uma tábua maior, né? Tá feia essa aqui. Aqui. Nossa, que sorte. Pessoal, ó. Seguinte. Cheguei até a chorar aqui, vixi. Vou colocar agora na frigideira agora. Um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de choro. Só um pouquinho só. Só pra dar aquela escurecidinha nela. E reservar ela, beleza? Vamos lá. Pessoal, com a frigideira já quente, tá? Aí você pega só um pouquinho só. Então, agora vamos pegar a cebola, tá? Vamos dar aquela refogadinha na manteiga aqui rapidinho. Hum, cheirinho gostoso. Opa! Pessoal, quando começa a dar uma... Já... Uma murchadinha nela, Vamos... Vamos... Jogar o nosso shoyu, tá? O shoyu é a vontade. Quanto mais, Só lembra do sal, beleza? Ó, que cheirinho bom, hein? Que bom. Vou deixar aqui, ó. Só dar aquela murchadinha. Jogar mais um pouquinho só. Aí. Pessoal, Vamos deixar aqui dar aquela refogadinha, tá? O nosso pernil já tá... Até virei ali, Nem mostrei pra vocês, Porque já tava no... Na hora de virar. Não deu nem tempo de gravar. Tô deixando no outro lado. Agora dá mais uma douradinha. Nós já volto pra montar o nosso... Nosso lunch, beleza? Ah, e outra. Vou fazer com queijinho em cima também. Beleza? Pessoal, Enquanto a cebola tá descansando ali, Vamos tirar nosso pernil já, Pra dar aquela descansada. Tá? Deixa eu pegar ali. Beleza? Agora vamos fazer o nosso queijo. Depois a gente vai montar aí. Beleza? Ah! Vamos pegar o nosso pãozinho. Vamos pegar o nosso pãozinho aqui. Nossa baguete, tá? Cruzando o baguete. Vamos pôr o nosso pãozinho na brasa lá. Dá aquela douradinha. E agora a gente vai fazer o nosso queijinho detido. Tá por cima também. Vamos pegar o nosso queijo aqui. Tá? Corta ele em cubos aqui, ó. Quadradinho, sei lá. Assim mesmo. Ó, vou cortar aqui. E... Nossa, tá um cheiro tão bom nesse... Esse pernil. Colocar aqui. Vamos lá pro... Pra nossa frigideira. Pessoal, na frigideira aqui quente. Joga... Um tanto de manteiga. Joga um pouquinho também. Só um fiozinho de azeite, tá? Só pra não queimar a manteiga. Aí... Aí tá dando aquela mistinha aqui, ó. Beleza? Já mete o queijo pra dentro. Agora só esperar ele derreter. Que é rapidinho. Vamos ver como fica top isso aqui. Pessoal, ó. Vamos... Opa. Solvei esse aqui agora. Vamos ver se tem aquelas garrinhas. Não tem. Então vamos... Vamos cortar aqui, ó. Que bacana que isso aqui tá. Ó. Bem fininha assim. Pra gente fazer nosso lanche. Vamos preparar aqui agora. Colocar aqui no ladinho. Vamos dar aquela picadinha de novo. O cheiro desse aqui tá maravilhoso. Não tem ideia. Nossa carne já está boa. Pronta pra finalizar. Vou pegar nosso pão. Nosso pãozinho já deu aquela douradinha aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado. Vou colocar aqui nesse. Vou colocar de dentro mesmo. Vou puxar pra cá. Vamos montar a nossa douradinha agora aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer dois aqui já. Olha que bonito isso aqui. Pessoal. Ó. Olha como ficou nosso lanche assim. Aqui a gente montou já. Vamos pegar o nosso queijo agora que já tá pronto. Olha esse aqui, galera. Olha isso. Aqui. Um pouquinho. Eu gosto do estilo desse queijo. Sério. Olha. Vou pegar aqui também. Caiu aqui. Vem pra cima. E não podemos esquecer da nossa cebola também. Pegar aqui, ó. Vou pegar aqui do lado. Agora aquela cebolinha aqui em cima. Ó. Esse lado aqui também. O meu amor, né? Não é só gravar, né, amor? Lógico que não. Olha isso. Gente do céu. Que água na boca também. Agora a melhor parte, né? Ó. Bem crocante. E aí? O que vocês acharam? Antes de eu abrir aqui pra vocês e cortar ali no meio, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe aquele joinha e aquele comentário bacana que a gente gosta. Beleza? Vamos agora pro experimentar o menino. Vamos cortar agora aqui. Olha aqui que bacana. Servido, hein? Vamos lá. Pessoal do céu. Não vou mentir pra vocês. É a primeira vez que eu faço. Ficou incrível. Ficou incrível. Que delícia. Galera, obrigado. Obrigado por estar seguindo a gente aí. Obrigado por deixar as curtidas, os comentários. Obrigado. Obrigado mesmo por ação. Quem gostou dessa receita aqui vai ter muitas e muitas e muitas e muitas receitas pra vocês, tá? Então, se inscreva no nosso canal e deixa que ele joinha. Beleza? Lariqueiros, tamo junto. Tchau, tchau.